Um pé à frente do outro, como os ponteiros de um relógio, a sincronia dos passos numa caminhada levam em frente. Foi assim que a Patrícia eliminou 18 quilos em oito meses. A motivação? Cuidar da saúde durante a pandemia. Eu comecei caminhando, como eu estava acima do peso foi mais difícil, foi devagarzinho, mas eu fui continuando, fui continuando, fui pegando gosto. Também foi por conta da saúde que a Bruna começou a caminhar. Fui na médica, a médica já tinha falado, olha, tem que fazer pelo menos meia hora de uma atividade física. Eu já fazia três vezes na semana, que eu faço aula de dança, a Bruna me disse, é todo dia. Um terço dos deslocamentos das cidades brasileiras é feito a pé, mas no caminho o pedestre não é tratado como prioridade. Na lei que estabelece as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, as palavras calçadas e pedestre não aparecem. A pesquisa Calçadas do Brasil revelou que em todo o país, a má funcionalidade de semáforos de pedestres foi um dos itens com pior avaliação, atingindo 2,61 em uma escala de 0 a 10. Já a qualidade das calçadas nas capitais melhora um pouco, chegando a 6,93 em São Paulo. Mas Jacareí, uma cidade antiga, ainda sofre muito com desníveis, buracos, degraus, lixo. Isso porque elas têm dois donos, o munícipe e o poder público, tornando muitas vezes o espaço terra de ninguém, onde a responsabilidade se perde. Muitas vezes a gente tem que dividir com o carro um espaço que não precisava ser dividido, mas a gente tem calçadas realmente em situação muito ruim de conservação. As pessoas têm que entender que a calçada é uma extensão da sua propriedade e o mínimo de cidadania que ela pode ter é manter aquilo acessível tanto para ela e as pessoas que acessam o imóvel dela, quanto para as pessoas que passam pela frente. A gente teve um grande avanço criando o decreto de calçadas em 2018, onde se definiu todas essas referências e depois também criamos a diretoria de políticas de acessibilidade dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana, que era uma coisa que também não existia. O Brasil está na quarta posição entre os países com mais mortes em acidentes de trânsito no mundo. A imprudência dos motoristas causa 90% deles. Entre os pedestres, de acordo com o DETRAN, os índices vêm caindo ao longo dos anos. Em 2015, foram 1.039 mortes de pedestres. Em 2020, foram 657 mortes em todo o estado. A gente tenta estar de olho em tudo, mas a gente não consegue. Então, vira e mexe, a gente tem que desviar, tem que correr para o mato. A gente tem medo de aparecer um bicho ou alguma coisa assim e o carro também. Daí fica meio complicado, mas a gente vai se estreitando como pode. A faixa de pedestres, que deveria ser uma solução, ainda está longe disso. A maioria dos carros não respeita a sinalização. Em alguns pontos da cidade, é preciso esperar até 30 segundos para conseguir atravessar. Tanto o pedestre quanto o motorista, existem as faixas que precisam ser respeitadas e existe o hábito do motorista parar na faixa, que não existe ainda hoje muito consolidado aqui em Jacareí. Eu, sempre que eu vou atravessar, eu estendo a minha mão, né? Para já dar o sinal para eles que eu vou atravessar. Só que, às vezes, eu faço isso e ninguém faz nada. Outro fator de risco para o pedestre, especificamente para as mulheres, é o respeito. A Bruna conta que, durante suas caminhadas, tem que lidar com o machismo. É muito difícil mesmo para a gente que é mulher, né? Os homens, assim, têm algumas atitudes irrespeitosas. Buzinam, falam comentários que denigrem a gente. Só que a gente finge que não está vendo, né? Mas isso é um ponto, assim, bem forte, porque muitas vezes eu deixo de caminhar com receio das pessoas que vão estar passando em volta. Substituir o carro, ônibus ou mesmo a moto pela caminhada significa menos emissão de carbono, diminuição do aquecimento global, mais economia, menos trânsito. Se você trocar o carro pela caminhada cinco vezes por semana em um percurso de um quilômetro e meio ao longo de uma vida, será evitada a emissão de gases de efeito estufa equivalente à emitida na produção de energia elétrica para uma residência por 41 anos. A caminhada do dia a dia pode ser uma trilha para uma cidade sustentável. A gente só consegue ter essa visão mais pacífica, onde as pessoas entendem que o espaço público não é dela, mas é um espaço que também é dela. Ela tem que compartilhar. As pessoas começam, então, a respeitar. Não é a moto que manda na rua, não é o caminhão que manda na rua, não é o carro que manda na rua. Aquela rua está a serviço do ser humano que pode estar a pé de carro, de moto ou de caminhão. Caminhar, além de exercício físico, é um favor ao meio ambiente e para aderir não é preciso muito. Democrático em tudo, né? Primeiro porque é de graça, né? A rua está aí, você não precisa de ter um equipamento, né? Você pode ter um tênis que não precisa ser top de linha, uma camiseta e uma bermuda que são baratos. Você pode fazer qualquer horário. A gente se apodera não só da nossa saúde, mas também da nossa cidade, né? E começa a curtir melhor esses espaços urbanos. Música 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 Música